Sonic the Red Hot foi projetado especialmente para o Mega Drive, porém não demorou muito para que Orisho também fizesse sua estreia nos 8-bits da SEGA em outubro de 1991, cerca de 4 meses depois que apareceu no Mega Drive. Apesar de contar com a supervisão da Sonic Team, o jogo foi desenvolvido principalmente pelo estúdio Anciente, empresa de uso Koshiro, em sua primeira colaboração com a SEGA para as versões de 8-bits do Master System e Game Gear, com uma mecânica focada mais em plataforma, diferente do Sermon em 16-bits, o jogo traz alguns layouts novos para os cenários, como o mapa da ilha onde se passa a aventura do Sonic. Esse mapa é inexistente na versão de Mega e as fases são realmente novas, o que dá a impressão de ser um jogo totalmente inédito ao invés de simples conversão para o Master System. O enredo do game segue o mesmo do Mega. O malvado cientista Robotnik está capturando os inocentes animais da ilha e transformando-os em robôs maléficos para a criação do seu exército. Só mesmo o ouriço mais rápido do mundo pode detê-los agora. Tanto quanto na versão de Mega Drive, o design dos estágios do Master System Sonic abusa os elementos de velocidade. Além disso, como num jogo de plataforma de muita boa qualidade, Sonic tem uma grande quantidade de obstáculos, inimigos, robôs, buracos cheios de espinhos, plataformas móveis, tudo permeando também por uma jogabilidade leve e simples, mas que marca só longos cenários, molas, rampas e outros detalhes que acentuam a velocidade do personagem em alargar o seu deslocamento pela tela. Assim como no Mega, durante o percurso o jogador deve coletar um grande número de argolas douradas, ou chame como preferir, se tornaria uma das marcas registradas da série. Lembre-se, esse foi um segundo jogo do Sonic feito, então não haviam regras bem estabelecidas. Todos os estados estão abarrotados de argolas, além de ampliar suas chances de ser bem sucedido ao atravessar pelas fases e os perigos com Sonic. Ao coletar 100 delas, você ganha uma vida extra, mas cuidado, diferente da versão do Mega, ao ser atingido por algum inimigo ou sofrer qualquer tipo de dano, perde-se todas as suas argolas, e se for atingido de novo, você perde uma vida, daí vai ter que coletá-las novamente. O jogo possui 7 fases, cada fase dividida em 3 atos, a não ser pela última fase. Você sempre enfrentará o Robotnik no terceiro ato. As esmeradas estão escondidas sempre no primeiro e no segundo ato de cada fase, sendo 6 ao total. A jogabilidade foi importada de sua contraparte 16 bits, onde o objetivo é chegar ao final de cada zona em 10 minutos. O jogador começa o jogo em 3 vidas. Durante todo o jogo, o jogador assume o controle do Sonic, cujas manobras e ataques básicos incluem o Spin Jump e o Sonic Spin Attack. A jogabilidade está ótima. Os movimentos são simples de executar, ocorrem com precisão, apesar de ser rápidos. Uma pena os frequentes slowdowns durante as fases, que faz o jogo perder um pouco da sua velocidade. As músicas são muito boas e bastante agitadas, sendo difícil de enjoar delas. Somente a música da Grill Hill Zone é igual a versão de 16 bits. As outras fases possuem músicas diferentes. Outro detalhe que se tornaria tradicional em games da série são as esmeraldas do caos. Porém, ao invés de coletá-las nas fases bônus, como no Mega, neste game, elas estão em locais bem escondidos nas fases que são bem difíceis de acesso em alguns estágios. Esse elemento que incentiva a maior exploração das fases e cenários. E para ver o verdadeiro final do jogo, é preciso coletar todas as seis esmeraldas. Com uma trilha sonora assinada por Yuzu Koshiro, é claro que podemos esperar por músicas que aproveitam bem a capacidade do Master System, com melodias 8 bits extremamente refinadas e capaz de dar ao jogo um ar sublime e único. Não pense que nos estágios especiais sumiram na versão 8 bits. Eles aparecem no jogo lhe trazendo outro objetivo, que é coletar muitas argolas para ganhar mais vidas e pontos e destruir o monitor que lhe dará o continue. Os estágios especiais passam num local infestado de molas e obstáculos. Cada mola te impulsiona de uma maneira diferente, fazendo com que você possa rebater em alguns obstáculos ou pegar mais argolas. Os estágios especiais têm uma função diferente na versão 16 bits. O objetivo deles é coletar monitores de continue espalhados dentro deles. Para acessá-los, é preciso possuir 50 ou até 99 argolas ao passar pelas placas do final de cada fase. Uma figura com ponto de exclamação indicará o especial stage. Eles são bem diferentes da versão do Mega, sendo bem mais divertidos. Tente coletar o maior número de argolas possíveis para ganhar mais vidas. Além de destruir os monitores de vida e os monitores de continue, são escondidos e chatos de pegar, use as molas de cores diferentes, pois cada cor lhe dará um impulso maior. E não se esqueça de chegar até o final para não perder o especial stage antes que o tempo acabe, senão seu trabalho será em vão. As diferenças entre o console portátil e o Game Gear O Master System possui algumas diferenças, apesar de ser o mesmo título, eles possuem as mesmas fases e sistemas. Eles têm as diferenças básicas. O sprite do Sonic na versão de Game Gear é mais achatado e estranho, e alguns cenários receberam uma pequena modificação. Os chefes da versão de Game Gear são mais fáceis. Na versão de Master não é possível pular e alcançá-los, ao menos que ele desça e tente atacar. Na versão de Game Gear é possível atacá-los enquanto eles estão no lugar mais alto. A Bridget Zone é uma fase inesquecível tanto pela sua dificuldade quanto pela sua única fase do Sonic que a tela se move sozinha. Nosso amigo Azul assinalou um dos maiores clássicos dos 8-bits. Ao lado de outros nomes de respeito como Alex Kidd, Wonder Boy, este jogo marca uma das melhores e mais divertidas aventuras no Master System. Sonic the Hedgehog foi um game criado com muita criatividade e empenho. O sucesso e bom êxito neste primeiro game, tanto na sua versão de Mega Drive como no Master System, não apenas criou um padrão para ser reproduzido em futuros jogos, mas consolidou o Sonic como um dos personagens mais originais criados no mundo dos videogames. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora clicar e se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fica com Deus. Ui! Tchau, tchau, tchau.